Mosquito da dengue, é coronavírus meter um rei de hoje, pode ver que essa semana o adversário aparece doente, coronado cortou pra dentro e lascou o pé na redonda, puta que pariu meu irmãozinho, um clássico com gosto de clássico, é diferente de ver, pena que ficou no empate, é aí manos da quebrada Itaquera, sim meus amigos inimigos, eu cheguei nesta porra, diretamente do Santiago Berna, leste quebrada tenebrosa, foi poucas ideias em cima do São Paulo, em um primeiro tempo muito movimentado, as emocionadas do Morumbi vinha de uma invencibilidade de 12 jogos, e o Coringal queria quebrar essa sequência, mas não demorou muito, com poucos minutos Carlos Miguel não foi capaz de evitar o gol, e o São Paulo saiu na frente, lamentável isso fiel, saudade de quando em casa tínhamos ordem, puta que pariu, não vou mostrar o gol dos caras, porque a regra desse canal, Depois que tomamos o gol, o Corinthians cresceu um pouco na partida, mas não conseguia chegar com perigo, até que coronado fez uma pintura nunca vista antes, do meio da rua, com a perna direita, guardou a bola no fundo da rede, que golaço meus amigos, um a um tudo igual novamente, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhuma narração mil grau do timão, O Coringal poderia muito bem ter colocado ordem nesse momento, mas o Kaká não consegue ficar um jogo sem balançar a rede, e como ele é zagueiro, o gol do Carlos Miguel, estava mais perto e foi isso mesmo que aconteceu, novamente o adversário que passa a maquiagem antes de entrar no gramado, estava na frente do placar, que raiva, após o gol os jogadores foram, na nossa torcida provocar e comemorar lá perto, Quando teve uma baita confusão, o bando de vagabundos, com esse ocorrido a raiva, tomava conta dos torcedores, e Yuri Alberto tocou para o mosquito, descontar toda a raiva acumulada, fazendo um golaço empatando a partida, Gustavo Mosquito nunca critique, e se você criticou você será cobrado, poucas ideias na quebrada, 2 a 2 sem guspe e sem massagem, mais rápido que um mosquito para fazer o segundo do timão na partida e fim do primeiro tempo, No segundo tempo não aconteceu nada de muito interessante, somente o Carlos Miguel nos salvou de mais uma derrota, e foi isso que aconteceu, é pra fechar do jeito Corinthians, o Corinthians acabou a partida com o jogador expulso como sempre, agora é focar no nosso próximo confronto, porque o azar nos habita, tamo junto sempre fiel, obrigado por assistir, nós vemos em breve, vai Corinthians!